A 11ª reunião para prestação de contas atendeu os bairros da zona sul da cidade O presidente da Associação de Moradores da região acredita que este passo é uma conquista para os moradores da Vila Maringá, Comercial e Copacabana Antes, nas outras gestões, nunca teve essa oportunidade O prefeito só vinha aqui nos nossos bairros para fazer campanha e não voltava E hoje é importante o prefeito vir, conversar, expor as ideias, ouvir a população Eu acho que é muito vitoriosa essa conquista nossa de ter esse diálogo junto ao prefeito No bate-papo com a população, o prefeito destacou as principais melhorias na região e ressaltou também as inúmeras regularizações fundiárias entregues aos moradores Primeiro pela UPA, que vai pegar toda a zona sul que está em construção ali na região da Vila Progresso Vai pegar toda a zona sul, inclusive Maringá, Comercial, Jardim Martins, Vila Rami, toda essa região O próprio Santo Gertruz vai poder se beneficiar Nós temos aqui um investimento no centro esportivo que nós fizemos, entregamos para a comunidade Já está em uso, que era uma demanda que vinha quando a gente assumiu Tem também a pista de biciclose, que é um espaço muito bacana que a gente criou aqui para a comunidade Aqui teve uma característica nessa região, que foi a regularização fundiária Nós entregamos quase 400 títulos aqui na região de propriedade para as famílias que estavam em loteamentos irregulares